Da Europa para o Minho, a atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro. Sempre em destaque, a Europa, Portugal e o Minho. Entrevistas, positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana. Da Europa para o Minho, um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho. Muito bom dia, bem-vindos a mais um programa da Europa para o Minho, um programa, uma conversa aqui todos os sábados com o eurodeputado José Manuel Fernandes. Durante uma hora, os temas da atualidade do nosso caminho, do nosso país e da nossa União Europeia vão estar aqui em destaque. Esta semana assinalamos o Dia Internacional da Mulher. Neste dia comemoram-se as conquistas e os direitos alcançados. Homenageamos as mulheres que lutaram e que lutam, as que morreram, as que tiveram direitos iguais aos homens e as que continuam a morrer às mãos do machismo. O Dia da Mulher é uma demonstração de união entre as mulheres, mas também de convite aos homens para a causa, para a luta por direitos iguais, pela equidade social e pela justiça. E por isso temos hoje como convidada especial Júlia Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde e, como é habitual, o eurodeputado José Manuel Fernandes. No fundo, numa entrevista conjunta hoje, porque a família é... Muito bom dia. É um gosto enorme de estar connosco, doutora Júlia Fernandes. Júlia Manuel Fernandes, muito bom dia. Bom dia. Da Europa para o Minho é um programa do Departamento de Informação da Rádio Entenda Minho, com apresentação e realização de Paulo Monteiro. A sonoplastia essa está a cargo de José Carlos Fernandes. Da Europa para o Minho. Mais uma vez, muito bom dia. Neste programa dedicado à mulher, vamos ouvir o testemunho de uma mulher que provou ser capaz de ocupar um cargo que é ainda exercido, na sua maioria, por homens. Em 308 municípios, apenas 29 têm uma mulher, Presidente da Câmara. Em estúdio, como dissemos, estúdio, Rolões, Presidente da Câmara de Vila Verde, Júlia Fernandes, e também ao seu lado, José Manuel Fernandes. Antes de irmos à conversa, vamos conhecer um pouco melhor a nossa convidada, Júlia Fernandes, que tem um percurso de vida fortemente dedicado à causa pública e ao trabalho a favor da comunidade. Foi eleita Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, após um percurso de vasta experiência política e autárquica. Natural de Vila Verde, Júlia Fernandes é uma apaixonada do trabalho artesanal, que hoje marca a identidade do Conselho Associado aos Lenços dos Namorados. Aprendeu a abordar aos 5 anos com a mãe, fez parte do Grupo Folclórico de Vila Verde e, desde sempre, esteve ligada a movimentos associativos. Licenciada pela Universidade do Minho em Ensino do Português Francês, o percurso profissional está fortemente ligado à educação. Foi professora do Ensino Básico e Secundário na Ribeira do Neiva e na Secundária de Vila Verde, onde exerceu também as funções de Vice-Presidente do Conselho Executivo. É casada com José Manuel Fernandes e mãe de dois filhos, a Marília e o Miguel. É Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde e acumula responsabilidades na estrutura do Partido Social Democrata. Mais uma vez, bom dia, Júlia Fernandes. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pela pergunta que muitos fazem em jeito de crítica. Ainda faz sentido assinalar este Dia Internacional da Mulher e esta questão eu colocava aos dois. Bom dia, mais uma vez. Então, bom dia, mais uma vez obrigada pelo convite e sim, faz sentido. Faz sentido na medida em que, embora passos já tenham sido dados e passos até significativos na busca de uma igualdade ou pelo menos de uma aproximação, muito ainda a fazer. E todos esses passos que estão a ser dados têm facto que atingir um patamar em que haja uma verdadeira igualdade de oportunidades, uma igualdade em termos da própria conciliação, da vida familiar, profissional e até da igualdade salarial, que muitas vezes é disto que nós falamos quando se fala em igualdade e em luta por cada vez mais necessidade justa e que as mulheres possam ter aqui um papel tal nos homens. Eu diria que, infelizmente, ainda faz sentido, porque já deveríamos estar num outro patamar, digamos assim, em que não houvesse a necessidade da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Tem-se feito grandes progressos, mas há ainda um longo caminho a percorrer. É a questão salariada, é a questão da ocupação de cargos de tudo, quer a nível político, quer mesmo em termos das grandes empresas, por exemplo, e nesse sentido, na União Europeia, procuramos legislar para que as mulheres, em termos das grandes empresas, possam estar nos conselhos de administração de uma forma que eu diria obrigatória, infelizmente obrigatória, mas necessária porque a representação não condiz com a qualidade que as mulheres têm. E se olharmos para as qualificações, elas até começam a ter qualificações muito superiores às dos homens e depois não têm essa representatividade que deveriam ter, nomeadamente nas empresas, mas também na política. Júlia Fernandes, eu perguntava-lhe se sentiu mais dificuldades na sua afirmação política do que o seu marido, por exemplo. Aqui é importante nós referirmos que o nosso percurso político foi feito quase simultâneo e começamos basicamente na mesma altura, tínhamos aproximadamente 20 anos quando começamos a ter uma participação muito mais ativa na política. É óbvio que as nossas participações, quer em termos de Comissão Política da JTSD, do PSD, eu com 21 anos já fazia parte da Assembleia Municipal do Vila Verde. Ela começou antes também. É verdade, eu já comecei antes porque eu com 21 anos já estava, já estava a representar o Partido Social Democrata na Assembleia Municipal e até hoje eu nunca saí da Assembleia Municipal, ou seja, estive enquanto deputada da Assembleia, depois estive 12 anos enquanto vereadora e neste momento estou lá enquanto presidente. Portanto, é aqui um percurso que nós fizemos muito em conjunto, muito partilhado também e que eu não posso dizer que tenha sentido mais dificuldades por ser mulher. Foi um caminho que eu escolhi, tem muito a ver com a minha forma de ser, de estar em cara à política sempre como uma missão, para mim é uma missão, é poder fazer, poder criar, poder resolver problemas, poder contribuir para o progresso do nosso território. E portanto, nessa medida eu não senti mais dificuldade ou menos dificuldade por ser mulher. E comparado com o percurso do meu marido, eu penso que foi de facto sempre um percurso muito partilhado e fomos sendo, crescendo no fundo, na política também lado a lado, nesta perspectiva de querermos os dois o melhor para a nossa terra. Mas as mulheres são mais práticas que nós, deixando-me só dizer isto. Porque eu acho que na política, para quem não conhece muito o meio, há muitos jantares, e depois muita reunião, até horas indetermináveis. E ela fica, portanto, também mais direcionada, no fundo, para os homens, e dificulta o trabalho das mulheres da forma como ainda se faz política em Portugal. Isso é verdade. E muitas vezes nós até dizemos porquê que não há mais mulheres na política. E se olharmos, por exemplo, para as horas em que decorrem as reuniões das comissões políticas, para as horas dos encontros, elas muitas vezes prolongam-se de noite fora. Eu até entendo que é uma forma muitas vezes também de se conviver. E, efetivamente, não há essa necessidade, muitas vezes, de estarmos durante tanto tempo, de fazermos tantos jantares ou tantos almoços, que muitas vezes ocupam-nos grande parte do tempo produtivo. Portanto, nesse aspecto eu acho que nós conseguimos produzir bastante mais e ser práticas no sentido de resolvermos aqui grande parte do trabalho que temos para resolver no nosso dia-a-dia. Estão mais práticas, mas depois também ficam mais elegantes, porque não tem tantos jantados como nós temos. Portanto, eu deduzo que não se sentiu perturida nem prejudicada por ser mulher neste mundo ainda de homens presidentes e por ser mulher de um político, porque, no fundo, caminharam desde o início, em conjunto nesta caminhada política, digamos assim. Sim, nós começamos, tínhamos mais ou menos 20 anos e foi também a altura que nos conhecemos. E foi um caminho que fomos trilhando juntos, sempre muito partilhado, sempre, no fundo, com a mesma perspetiva de contribuirmos. E este tem sido sempre o nosso lema, de contribuirmos para o desenvolvimento do nosso território, e para o desenvolvimento do Vila Verde, proporcionarmos aos filaverdenses uma melhor qualidade de vida. E, portanto, foi sempre um percurso muito partilhado. Sempre programarmos a nossa vida política, porque, ao contrário o que muita gente pensa, é impossível se programar a vida política. Ou se dizer, vou seguir esta carreira e depois ser agora uma coisa, e depois outra. Para além de muita imprevisibilidade, é impossível se fazer, no fundo, esse planeamento que é impossível. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, aquilo que eu procuro fazer é estar sempre preparado para qualquer desafio que exista. sem esquecer que temos profissões, ainda que eu já não a exerço há muito tempo. E, no fundo, aí também estou completamente desatualizado. É que convém dizer que ambos foram professores, que exerceram, penso que simultaneamente, também o cargo de professores. O Zé Manuel Fernandes foi presidente da Câmara de Vila Verde, depois foi para o Parlamento Europeu. Eu perguntava ao Zé Manuel Fernandes, com toda a frontalidade, é que se para um político com tanta responsabilidade já era mais confortável ter apenas uma primeira dama em casa. Sim, isso é. Numa perspectiva egoísta é assim. Mas isso até para qualquer profissão. Numa perspectiva egoísta, o que se poderia ter era uma mulher que cuidasse dos filhos, que preparasse os jantados e cuidasse de tudo, e que tem sempre disponível para o marido. Essa é a perspectiva egoísta, que se calhar até machista, que eu não concordo com ela. A mulher tem o direito de se realizar, de fazer aquilo que deve entender. E se quiser ser, no fundo, doméstica, muito bem. Mas se quiser exercer e ter a sua profissão, deve a ter. Embora é verdade que os homens continuam a contribuir muito menos para as tarefas de casa, as tarefas domésticas, ainda que eu acho que as mulheres, em algumas áreas, já não vou dizer a cozinha, porque eu em Bruxelas aprendi a cozinhar e, portanto, agora também já ajudo, mas em algumas áreas, eu acho que as mulheres estão, não vou dizer mais vocacionadas, mas até têm mais jeito que os homens. Eu não consigo pegar um betão, por exemplo, para dar um exemplo. É uma questão de aprender. Mas eu considero que a mulher tem, no fundo, o mesmo direito que o homem, ainda que no cuidado dos filhos ela tenha uma relação, a partir do nascimento, no início, desde logo, mais forte, mas tem todo o direito de exercer aquilo que entender que deve exercer. Numa perspectiva egoísta, daria mais jeito, mas também nessa perspectiva egoísta dava mais jeito à mulher, em muitos casos, que ficasse o marido em casa a fazer o trabalho que ela faz. Portanto, isso aí... Ter um primeiro-dame, entre aspas, mas eu queria só acrescentar que eu nunca descobri nenhum desses papéis, ou seja, eu continuo a priorizar o meu papel de mãe, a conciliar, e isto eu acho que é necessário um rigor absolutíssimo das nossas agendas, a conciliar todos os nossos papéis, porque nós não deixamos de chegar a casa e ter que cozinhar e ter que ir às colunas e ter que fazer tudo o que faria ou o que faz qualquer mulher, conciliando a sua profissão com os seus múltiplos papéis dentro das suas casas. Portanto, o facto de ser... Não é uma questão de ser primeira dama, é uma questão de nós termos a nossa realização profissional, sermos aquilo que queremos ser, que gostamos de ser, e ao mesmo tempo não descurar nenhum dos outros papéis que são fundamentais também para o nosso equilíbrio familiar. Mas, na realidade, elas são muito mais fortes que nós. A pergunta agora é, no Runa Pé, como é que é conciliar todas essas dimensões que fazem questão de manter para além do exercício dos nossos cargos? É que, de facto, não é fácil, e era isto que eu estava a dizer, é necessário uma gestão muito rigorosa dos nossos tempos. E eu digo muitas vezes, o dia tem 24 horas para toda a gente. Simplesmente, nós podemos gerir melhor ou pior e aproveitar todo este tempo como tempo de qualidade. Portanto, aquele tempo que nós temos para a família tem que ser um tempo de muita qualidade. E, ao mesmo tempo, rigor em que toda a infinidade de reuniões, e eu digo muitas vezes, nós estamos constantemente a mudar o chip, nós estamos a resolver um problema e cinco minutos depois estamos a resolver outro completamente diferente e, de repente, estamos numa plantação de árvores, como estamos a falar da igualdade de género, como estamos a falar da resolução do PDM. Portanto, nós falamos de uma multiplicidade de temas que temos que gerir no nosso dia-a-dia e esta gestão de tempo tem que ser absolutamente rigorosa para conseguirmos cumprir e não falhar em nenhuma das nossas tarefas. Bem, mas se estivermos a falar de nós os dois depois, estando eu em Bruxelas durante a semana, às vezes até vou ao domingo e depois venho com a norma lá na sexta-feira, tendo a senhora Presidente de Câmara, de Vila Verde, atividades ao fim de semana e eu também, fica algo muito mais complicado o que depois se procura fazer. É os momentos que temos, vivê-los, no fundo, de uma forma intensa. Agora, há aqui uma coisa que eu reconheço, mais uma vez, é que as mulheres conseguem gerir ainda melhor o tempo do que aquilo, do que nós conseguimos, no fundo, gerir. Mas conseguimos ter momentos para as famílias, por exemplo, não adico de ao domingo almoçar com os meus familiares mais próximos e de estar, obviamente, com os meus filhos que também estão ao sábado. E depois, nas férias, procuramos, como eu disse, tê-las e vivê-las intensamente. Isto passa por uma velocidade absolutamente vertiginosa. E, ao caso, dizias que eu fui presidente de câmara. Eu costumo dizer que eu estive a presidente de câmara porque todos estes cargos são passageiros para além de, obviamente, muito desgastantes. Mas também muito secantes porque faz-se aquilo que se gosta e nota-se o trabalho que se faz na missão de desenvolver o território e numa missão muitas vezes solidária não deixa de ser de ter estes dois adjetivos que eu disse. Muito bem. Nós sabemos que émos privilegiar muito a família. Numa entrevista recente, o José Manuel Fernandes e numa entrevista mais intimista eu quase não vi crescer os meus filhos. José Manuel Fernandes, é complicado gerir-se neste meio político com a família sabendo nós pelo que vê-se que dão uma prioridade muito grande à família. Como é que é feita essa gestão de horários para que se encontrem, para que usufruam desse tempo que é valioso em família? Houve uma coisa que eu nunca abdiquei em todo este percurso de estar o máximo de tempo possível com eles e até de certa forma compensar esta questão de o meu marido ter ido em 2009 para Bruxelas embora ele tenha feito sempre e foi isto combinado, feito um esforço muitíssimo grande e todos nós reconhecemos isso de todos os fins de semana estar cá. O Miguel na altura tinha quatro anos a Marília estava com dez quase onze eles fazem uma diferença de seis anos e meio. portanto era muito importante que esta que a família fosse sempre também a nossa prioridade daí este esforço de vir aos fins de semana portanto eu nunca abdiquei de ios levar à escola de estar presente na vida deles numa festinha de escola naquilo que fosse os momentos fundamentais da vida deles e portanto toda esta ginástica que é necessário fazer eu fui fazendo sempre. Muitas vezes abdicava do curio de almoço quantas vezes almoçava em dez minutos isso para mim também não é importante o importante é nós conseguirmos desempenhar todas as nossas tarefas todas as nossas funções conseguirmos realizar todos esses objetivos e metas e não descurar nunca esses papéis sendo que o papel de mãe obviamente que é o papel mais importante da nossa vida. E que acaba por... Na verdade aquilo que eu tinha dito nessa entrevista intimista que no fundo uma das coisas que me penalizo quase foi por saber que não estive não vi o crescimento dos meus filhos como deveria ter acontecido. Posso-te dizer que agora vem-me à memória que e quando falaste e quando a Júlia estava a falar de 2009 que quando tomei a decisão de integrar a lista em 2009 a Marília que na altura tinha 10 décimos quase 11 anos ela própria participou nessa decisão concordando com ela ainda que lhe tenha custado no fundo mas incentivou-me ela própria a aceitar aquele desafio. Um desafio que não era certo porque eu recordo que foi em oitavo lugar na lista para o Parlamento Europeu um lugar que diziam que não era elegível mas eu quando fui para esse lugar imediatamente assumi que não seria candidato à Câmara Municipal nas eleições que corriam no mesmo ano ainda que pudesse ainda concorrer a esse mandato. E na altura eu lembro que o processo foi de facto muito trabalhado em família claro estávamos a falar do Miguel com 4 anos não era tão participativo mas a Marília teve aqui um papel muito importante e eu lembro-me dela ter dito ao pai se tu conseguires levar para Bruxelas se fôs eleito primeiro incentivou-o porque achava que sim que ele teria todas as condições e que isso era um percurso perfeitamente normal para ele e estamos a falar mais uma vez de 10 anos e meio ainda não tinha 11 e depois disse se tu conseguires levar para Bruxelas a minha casa a minha família a minha escola e os meus amigos então eu vou porque ela sabia que isso era completamente impossível e então foi quando o pai lhe disse ok nesse caso eu comprometo-me e venho todos os fins de semana portanto ele esteve sempre presente quando diz que não acompanhou não acompanhou durante 4 dias ou 5 dias por semana porque os fins de semana ele esteve cá todas as vezes Há quem continua a pensar que o apelo da mulher já falamos há pouco é o de primeira dama mas em Vila Verde há uma realidade diferente em Vila Verde é a presidente da câmara como é que sente que as pessoas reagem quando por exemplo leva a atos oficiais do seu marido? Olha eu sinto-me muito bem primeiro porque as pessoas conhecem o facto de conhecer e é engraçado que a maior parte das pessoas em Vila Verde continua a tratar o José Manuel Fernandes como presidente e portanto é sempre de uma forma muito carinhosa muito querida que as pessoas o recebem e quando ele não consegue ir porque obviamente também tem uma agenda muito complicada e nem sempre consegue mesmo esses chatos como diz mais oficiais as pessoas as pessoas vêm perguntar então e o marido gostam de o ver gostam que ele esteja sempre foi uma pessoa muito popular que esteve muito próxima também das pessoas quando ele pode e quando nós conseguimos conciliar isso é a seguinte E como é que vê agora o futuro é otimista ou receia que possa haver retrocessos por exemplo na igualdade dos géneros? Eu tenho por natureza é que um misto de otimismo e realismo e vejo mais o copo meio cheio que propriamente meio vazio e acho que os passos que estão a ser dados são passos muito significativos não me parece dado as conquistas já feitas dado o trabalho extraordinário que é feito por muitas associações por muita gente no nosso país no nosso território há gente muito empenhada eu não acredito que esta igualdade seja ou esteja em risco de haver retrocesso eu acho que os passos que estão a ser dados são passos muito consolidados e são passos que estão a ser dados neste sentido efetivo de uma igualdade de oportunidades de uma igualdade de chegarmos a um patamar em que nós não precisemos de comemorar o dia da mulher em que nós não precisemos de ter dias específicos para isto em que tudo seja eu sonho com essa sociedade uma sociedade que seja tão natural e que olhamos para um e para outro e vemos que homem e mulher têm os mesmos direitos as mesmas oportunidades e que estão e que se complementam como sempre digo que há aqui uma complementariedade muito grande Júlia Fulente que recado é que deixa aos homens que são ainda na maioria nos cargos de decisão sejam na política ou nas empresas olha eu muitas vezes digo e no dia da mulher eu fartei-me dizer feliz dia da mulher para as mulheres e disse feliz dia das mulheres para os homens sabe porquê eu dizia-lhe feliz dia da mulher para vocês sabem que vocês têm muitas mulheres nas vossas vidas e feliz dia para as vossas mulheres sejam as mães sejam as esposas sejam as filhas sejam as pessoas as namoradas as pessoas de quem nós gostamos todos temos mulheres importantes nas nossas vidas e portanto os homens cada vez mais eu também acredito nisto e vejo e vejo até pelos meus colegas os meus colegas presidentes de câmara os nossos presidentes de junta as pessoas com quem nós lidamos no dia a dia os homens os empresários os empreendedores os homens que estão nas empresas tudo eu penso que já está aqui a ser feito um trabalho do ponto de vista dos homens isto já está a ser também assumido que homens e mulheres são extremamente importantes e que eles têm que olhar para a mulher como uma mãe sempre como uma mais-valia quando estão a trabalhar com mulheres e eu digo isto e dou por exemplo dos presidentes de junta até há bem pouco tempo os presidentes de junta tinham nas suas equipas o secretário o tesoureiro os vogais e estávamos sempre a falar do masculino hoje em dia temos a secretária barra a tesoureira normalmente é a secretária mas temos uma mulher no executivo das juntas e todos eles reconhecem que ganharam imenso com isto o trabalho complementa-se de uma outra forma e portanto o recado que eu deixo homens as mulheres de facto têm que ocupar estes lugares as mulheres têm que chegar também aos cargos de chefia cada vez mais e como dizíamos no início as mulheres estão extremamente qualificadas Julio Fernandes e que mensagem é que deixa as mulheres num país ainda marcadamente liderado por homens quer na política quer nas empresas quer nos cargos de chefia olha eu deixo sobretudo uma mensagem de confiança eu digo sempre isto às mulheres lutem lutem por aquilo em que acreditam nós e eu costumo dizer que eu posso ser um exemplo disso e eu espero estar a abrir esses caminhos para outras mulheres que sintam que é possível é possível fazermos o nosso trajeto o nosso percurso é possível dedicar-nos à causa pública é possível nós chegarmos àquilo que nós desejamos de podermos concretizar fazer mais dar o nosso melhor conseguir contribuir para o desenvolvimento da nossa terra para uma maior qualidade de vida das pessoas com quem nos contactamos para ter todos estes objetivos é uma questão de nós acreditarmos que é possível e acima de tudo querermos querermos termos confiança e procuramos desempenhar da melhor forma as nossas tarefas aquilo em que nós queremos mesmo atingir A criação da lei do Cotas vai obrigar uma maior participação das mulheres na política isso também é uma verdade mas defende as cotas na política trouxe vantagens parece-lhe que ainda é necessário nesta altura Olha, eu diria que sim e que não por um lado faz-me alguma e fez-me alguma confusão no início a necessidade de haver cotas sobretudo em termos da política hoje eu até defendo que devia haver cotas nas empresas e numa série de outras áreas da nossa sociedade e isto porquê? Porque foram esta lei das cotas que obrigou de certa forma a que as mulheres tivessem a sua oportunidade de mostrar aquilo que vale e mostrar o seu trabalho não fosse a lei das cotas e nós não teríamos muito provavelmente executivos juntas de freguesia com mulheres não teríamos noutras vertentes esta participação mais feminina e não teríamos dado esta oportunidade portanto as cotas vieram trazer essa necessidade tem estas vantagens de hoje em dia percebermos que faz todo sentido trazermos as mulheres para a política e as mulheres deveriam estar em mais cargos de fia não porque são mulheres e não porque temos que cumprir o 2-1 não é isto é porque elas de facto têm valor e temos que lhes dar essa oportunidade de abrir essas portas para a entrada das mulheres na nossa sociedade E como é que nós podemos incentivar uma maior participação feminina na política? Como é que se pode dar a volta digamos a este mundo? Era aquilo que a Bucá também dizíamos A política é vista de uma forma ainda muito masculina a forma como se fazem reuniões uma reunião de uma comissão política em muitos lados e quem me está a ouvir já está a rever-se às vezes dura 3, 4 horas não se justifica nós termos uma reunião que começa às 9 e acaba à 1 da manhã e isto vai impedir as mulheres de participar porquê? Porque entretanto já se estão a lembrar que em casa está a cozinha por arrumar e tem ainda ou já está para fazer ou que ainda tem que ajudar os filhos nas tarefas escolares enfim, há todo um conjunto enorme de tarefas que não permitem que se continuarmos a encarar isto como uma reunião com 4 ou 5 horas vai ser muito complicado trazê-las portanto temos que ser também mais práticos temos que conseguir se calhar fazer as reuniões numa outra hora temos que conseguir mostrar que as mulheres são importantes na política e que faz todo sentido que elas possam participar que elas possam dar o seu contributo e chegar também a estes cargos de projetos de junta presidentes de câmara presidentes de comissões políticas aquilo que elas quiserem Uma pergunta para Amos falando da Europa exatamente onde as mulheres dominam Ursula von der Leyen é presidente da Comissão Europeia Roberta Metzola é presidente do Parlamento Europeu Cristina Lagarde é presidente do Banco Central o que significa para si isto Zulué Fernandes? Olha, é um grande orgulho acho que é a primeira vez pelo menos que eu tenha memória e é a primeira vez que isto acontece mas é um grande orgulho e é um grande sinal e para nós deve ser uma inspiração e deve ser um grande incentivo de mais uma vez a olharmos para estas três poderosas mulheres sentirmos se elas chegaram lá se elas conseguiram porque não eu fazer todo o meu esforço e poder poder pôr todo o meu empenho para conseguir também eu mostrar aquilo que eu consigo valer na sociedade portanto é um motivo são três mulheres extraordinárias e são para nós uma grande inspiração estão a fazer um trabalho extraordinário são três mulheres fortes a Valer Leyen por exemplo é uma mulher muito forte uma mulher que eu diria que até trabalha em exagero para além da competência que todos reconhecemos e a coragem ela por exemplo remodelou o seu gabinete da Comissão Europeia e vive nesse gabinete dorme no gabinete faz o trabalho de uma grande exigência tem tido desafios brutais porque foi a pandemia é a guerra tem sido uma líder e tem sido uma líder que nos tem valido face muitas vezes à ausência de liderança dos homens governantes a Metzola também ela é forte a Roberta Metzola temos aqui bons exemplos de mulheres nas lideranças não vou dizer que são melhores que os homens mas neste caso tem sido melhor que muitas vezes os seus antecessores outras vezes do que aqueles com quem trabalham neste caso a Valer Leyen por exemplo tem arrastado os governantes para soluções que muitas vezes eles não estavam disponíveis para elas e que são absolutamente essenciais o que demonstram que não é por ser sexo feminino que se tem menos aptidão para a política ou menos coragem porque estes dois exemplos demonstram competência coragem e uma disponibilidade total Muito bem foi um gosto enorme ter este casal de amigos acima de tudo e um casal de políticos que nos falou aqui do dia a dia Júlia Fernandes presidente da Câmara Municipal da Vila Verde José Manuel Fernandes eu era o deputado no Parlamento Europeu Júlia Fernandes foi um gosto enorme tê-la connosco neste diferente da Europa para o Minho muitas felicidades e até uma próxima oportunidade muito obrigado Muito obrigada o gosto foi todo meu obrigado Ponto final nesta primeira parte da Europa para o Minho onde estivermos à conversa com a presente da Câmara Municipal de Vila Verde Júlia Fernandes a seguir vamos aos positivos e negativos desta semana Altor agora para a segunda parte deste programa vamos aos positivos e negativos desta semana José Manuel Fernandes começamos pela nossa região e pelo positivo que vai para o desporto no Fulminino que está de parabéns e o Minho sempre bem representado Sim o Minho porque também tem muitas jogadoras do Sporting como o Braga nós temos tido e nem sempre se valoriza o facto de muitos clubes apoiarem o desporto feminino e o desporto feminino inclusivamente em termos da formação não só no atletismo com os ecléticos mas nomeadamente no futebol que há uns anos atrás estava muito mais virado só para os homens o facto de pela primeira vez a seleção de futebol feminino ir a um campeonato do mundo que correrá na Austrália e na Nova Zelândia é revelador da aposta que se faz na formação e na formação do desporto feminino neste caso no futebol e os clubes têm feito um grande investimento nesta área o que também leva cada vez mais mulheres aos nossos estádios isto é positivo temos de quando falamos em inclusão no desporto nunca nos esquecemos vemos que inclusão também significa no fundo dar igualdade de oportunidades a homens e a mulheres e se olharmos para os jogos que têm ocorrido no que diz respeito ao futebol feminino vemos para além de cada vez mais qualidade técnica também já uma forte organização e uma qualidade tática que também se verifica agora eu espero no que diz respeito ao campeonato do mundo que a seleção de futebol feminino tenha sucesso vamos agora ao negativo desta semana que vai para os profissionais que denunciam um ambiente insuportável nos cuidados intensivos do hospital de Viena do Castelo o negativo é para a situação que se vive não é para os profissionais que denunciam esta situação nós vivemos uma situação caótica em termos do Serviço Nacional de Saúde em termos das dificuldades daquilo que muitas vezes são também em muitas instituições os cuidados de saúde e cuidados continuados uma população cada vez mais envelhecida é importante que as respostas em termos dos serviços públicos existam para não se prejudicar aqueles que têm mais dificuldades para não se prejudicar os mais pobres o que estamos a verificar é que por exemplo na área da educação as escolas públicas são cada vez menos atrativas os professores estão cada vez mais desgastados e não têm tido o tratamento que merecem se olharmos para a saúde tem-se gasto mais dinheiro colocam-se mais milhões e no fundo tal não resulta em melhores cuidados de saúde e há cada vez mais portugueses a terem um seguro de saúde mas nem todos podem pagar um seguro de saúde por isso exige-se que se concilie o público com o privado e o setor social para que os nossos portugueses os utentes tenham bons cuidados de saúde e sejam bem tratados no fundo Vamos aos positivos e negativos do âmbito nacional positivo vai para o PSD que apresentou 10 diplomas na área da habitação se ajudar os casais jovens os jovens a adquirir a sua habitação com uma garantia que o Estado assume assumiria se as propostas fossem aprovadas para a compra de habitação diplomas que são essenciais para a redução da carga fiscal para a redução da burocracia e como eu tenho referido também é necessário é aumentar a oferta porque enquanto não se aumenta a oferta não conseguimos disponibilizar as habitações que são necessárias o governo que não sabe cuidar do que é seu quer obrigar por exemplo os proprietários de casas devolutas a lhes entregar também as casas para depois eles as colocarem e arrendarem o arrendamento coercivo também o Estado que não sabe gerir nem sabe quantas casas devolutas que é tem também recebe quer tomar conta daquilo que há dos outros para depois o disponibilizar uma série de disparates e neste domínio a proposta do PSD para que sejam as autarquias a tomarem conta das casas devolutas que o Estado nem sabe quantas são para depois as poder disponibilizar para habitação são propostas positivas e onde haverá uma maior velocidade as autarquias funcionam muito melhor do que funciona o Estado e tem uma velocidade muito superior àquela que é do Estado e por isso as propostas do PSD vão de bom sentido O negativo desta semana vai para o facto de mais um lar fechar por maus tratos e que se coloca a questão onde é que está a fiscalização da segurança social É que isso é algo absolutamente inaceitável a segurança social não fiscaliza como deve e depois há aqui também uma responsabilidade familiar é importante que as famílias não despejem nos lares os seus familiares e depois não queiram saber como é que estão a ser tratados e não os visem portanto há aqui uma responsabilidade da segunda solução mas depois também as famílias têm de monitorizar têm de visitar têm de acompanhar os idosos nós temos uma população cada vez mais envelhecida e aqueles que tanto nos deram aqueles que são como eu costumo dizer muitas vezes os nossos maiores não podem deixar de ter o tratamento que merecem devem ser tratados com dignidade e é um horror é a palavra que me ocorre verificar que há idosos que são até maltratados em lares não têm os cuidados que deveriam ter não têm a alimentação que seria a alimentação necessária e isto é um estado que começa a ser um estado falido um estado onde o Serviço Nacional de Saúde não funciona onde a educação pública também não está a ser acarinhada pelo estado onde os lados não têm a monitorização por parte da segurança social e não podemos ter um estado tão fraco nestas áreas porque quando se quer estar demasiadamente presente também depois não se faz aquilo que é essencial e é absolutamente essencial que os nossos idosos sejam bem tratados felizmente que isto são casos que são exceções mas que são mesmo uma sensação inaceitáveis porque nós temos excelentes instituições particulares de solidariedade social temos grandes misericórdias muitos bons lares e esses também não podem ser penalizados por aqueles que prestam um mau serviço e há aqui uma atenção redobrada como eu referi para que não aconteçam no fundo estes maus tratos e este mal tratamento que ainda nós estamos conhecendo infelizmente em alguns lados vamos agora aos positivos e negativos desta semana a nível da Europa o positivo vai para o facto da infância a reforma a Europa tem os melhores níveis de proteção social sim algo que nós temos referido eu costumava dizer que nós éramos 7% da população mundial quando entrei no Parlamento Europeu hoje somos menos de 6% da população mundial também porque o Reino Unido saiu mas há uma outra razão é que éramos 7 mil milhões de euros em 2009 e agora são 7 mil milhões de pessoas em 2009 e agora somos 8 mil milhões de pessoas neste momento mas apesar de só sermos 5,6% da população não temos a noção que acedemos a cerca de 40% da despesa social o melhor Estado Social é na União Europeia e por isso nós temos de preservar esse Estado Social temos um problema brutal que é o envelhecimento da população por uma boa razão porque vivemos mais tempo mas por uma péssima razão que é a baixa natalidade é muito baixa a nossa natalidade e é algo que nos leva a um definhamento e uma pressão que existirá sobre a Segurança Social e sobre o próprio Estado Social e é essencial nem sempre temos consciência que tendo nós o melhor Estado Social nós não percamos e por isso a questão da natalidade do crescimento económico da demografia são elementos essenciais somos dos mais velhos do planeta dos mais ricos depois um local onde se nasce cada vez que nascem cada vez menos crianças mas é essencial que esse Estado Social que cuida desde a criança até aos mais idosos que se mantenha e vai ser um grande desafio que vamos ter se tu reparar há em muitos países o aumento da idade da reforma consecutivamente o fecho muitas escolas porque não há crianças problemas de mão de obra que começamos a ter temos aqui uma série de desafios que temos de ser capazes de responder coletivamente até para mantermos e continuarmos a ter o melhor Estado Social do planeta Muito bem e o negativo desta semana a nível europeu e é na União Europeia o facto das mulheres receberem menos cerca de 13% menos por hora do que os homens isso equivale a um mês e meio de salário Sim na União Europeia tem-se feito grandes progressos para a igualdade a igualdade de género mas ainda há um longo caminho a percorrer e por isso eu costumo dizer que sou contra as cotas mas sou a favor das cotas sou contra as cotas porque acho que elas não deveriam existir mas sou a favor das cotas porque é a única forma que ainda existe por exemplo para haver uma maior representatividade das mulheres na política mas depois também nas empresas e é essencial que se trabalhe para este combate às desigualdades homem e mulher são a fazer o mesmo de trabalho e recebem um salário diferente isto não acaba na cabeça de ninguém mas é o que se passa portanto isto é absolutamente inaceitável que aconteça aqui um grande caminho que já tem sido feito e eu espero que ela seja conseguida rapidamente na União Europeia tenha havido um grande trabalho mas como esses números o provam e se formos para ambientes plurais ainda há diferenças maiores como esses números o provam ainda há muito trabalho a realizar muito bem aqui ficaram os positivos e os negativos desta semana e com eles chegamos ao fim de mais um programa da Europa para o Minho um programa uma conversa aqui todos sábados entre as 12 e uma da tarde com o eurodeputado José Manuel Fernandes sobre temas da atualidade com destaque para o nosso Minho o nosso país e a nossa União Europeia hoje tivemos como convidada especial a Presidente da Câmara Municipal da Vila Verde Júlia Fernandes da Europa para o Minho é um programa Departamento de Informação da Rádio Antena Minho com apresentação e realização de Paulo Monteiro a Sonoplastia essa esteve a cargo do José Carlos Fernandes gostamos de estar consigo já sabe marcamos o encontro de hoje a oito dias neste mesmo horário nesta mesma estação a sua Antena Minho José Manuel Fernandes muito obrigado um abraço e até para a semana Da Europa para o Minho a atualidade revista pelo eurodeputado José Manuel Fernandes à conversa com o jornalista Paulo Monteiro sempre em destaque a Europa Portugal e o Minho entrevistas positivos e negativos e as sugestões para o fim de semana Da Europa para o Minho um programa do Departamento de Informação da Rádio Antena Minho do Departamento do Departamento do Departamento Obrigado.